E vamos lá, galera. Voltamos aqui com o Coringa. Rapaz, o campeão Gundy foi meio pedreira para o Coringa, hein? O Coringa aí foi salvo ali. E vamos lá, vamos para mais um boss agora, galera. Chegamos aqui. E mais outro boss com o Coringhete. Nosso vilão aí. Coringhete. Vamos partir. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, jovem. Vou usar uma florzinha verde. Lembrando, galerinha. Chinelada aí no joinha. E vamos embora. Vamos enfrentar o dragão. É o Coringa aí que desce o dragão. Vamos lá, dragão. E vamos embora. Vamos tomar uma baforada. Eu demorei a correr. Não tem problema. Eu uso isso. Tem problema feia. oi chamar o grandão oi 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 sem olhar pra trás é isso que e pronto finish mais outro boss finalizado com coringa oi 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 e é isso aí galera parte agora pro rei sem nome e no rei sem nome eu volto aí com ele coringa detonando os bosses do dark souls 3 beijo